Fala, amigo investidor! Tudo bem? Você quer saber, então, como é que faz para investir utilizando o Banco Inter? Então, o meu intuito nesse vídeo é te mostrar quais são todos os investimentos que você pode fazer e como é que você vai realmente aplicar na prática direto do celular. Para quem não sabe, o Banco Inter é uma corretora e um banco ao mesmo tempo. Ou seja, você consegue usar as funcionalidades de um banco e também usar as funcionalidades de uma corretora para poder estar investindo. Então, é muito interessante você ter tudo em um e não pagar nada por isso. O Banco Inter é taxa zero. Então, com essas vantagens, a gente consegue ir adiante e daqui a pouco eu vou te mostrar direto no meu celular como é que você vai fazer para poder estar vendo o melhor título de renda fixa, como é que você faz para comprar ações, está bem completo. Então, fica até o final desse vídeo que você vai realmente descobrir como é que você faz para investir usando o Banco Inter. Bora para o vídeo! Fala, amigo investidor, tudo bem? Aqui em Fala o Filipe Figueira. Meu foco é encher sua mente de conhecimento e o seu bolso de muito dinheiro. Então, hoje vamos falar sobre como é que você faz para investir no Banco Inter. Então, é importante a gente começar fazendo a divisão entre renda fixa e renda variável. Porque se você já está querendo começar a investir no Banco Inter, provavelmente você já abriu sua conta, você já está explorando maneiras de realmente colocar o seu dinheiro para trabalhar no seu lugar. Então, como é que ele vai trabalhar? Uma renda fixa, em que você sabe quanto você vai ganhar em determinado tempo, você já tem tudo certinho, o seu lucro, o quanto é que vai render. Então, você já tem uma previsibilidade ou a renda variável, que como o próprio nome diz, é variável. Ou seja, você coloca R$100, R$100 podem virar R$1.000. Se o seu perfil é agressivo, você poderia estar analisando esse tipo de investimento. Eu falo aqui no meu canal também investimentos com opções. Para quem não sabe, opções têm esse poder de se valorizar muito em pouco tempo. Porém, porém, são investimentos de maior risco, em que você pode perder o seu investido quase que por completo. Então, se você colocar R$100, você pode perder R$100. Agora, tem investimentos menos agressivos, como opções, que são as ações. Nas ações, você compra um pedaço de uma empresa e essa cotação vai sendo variada na Bolsa. É também um investimento de risco mais elevado. Porém, se você levar para longo prazo, o risco é baixo. Basta você selecionar uma boa ação, boa pagadora de dividendo, uma empresa madura, bem listada na Bolsa. Nós temos como exemplo Itaú, nós temos também a WEG. Tem empresas boas que não dão tanto risco, como o pessoal fica falando que a Bolsa é perigoso. Não é bem assim. Então, esse é o mundo da renda variável, em que você coloca, você espera ganhar mais, você analisa para que você ganhe mais, mas não há certeza de nada. Já na renda fixa, é para quem é mais conservador e quer realmente preservar o capital e quer realmente ter mais previsibilidade de quanto você vai ganhar daqui a um ano, dois anos, três anos. Então, tendo isso em mente, renda fixa, renda variável, já é um bom primeiro ponto para você realmente já começar a investir no Banco Inter. Um segundo ponto interessante é a gente falar sobre o tripé da rentabilidade, que é liquidez, risco e rentabilidade. Então, vamos cada um aqui, liquidez. É o quanto você bota dinheiro no investimento e quando ele retorna para você. Ou seja, investimentos com alta liquidez, eles conseguem virar dinheiro rapidamente assim que você transforma ele de volta em investimento. Então, vamos lá, para não ficar confuso. Eu pego R$1.000, invisto num tesouro direto, Selic, que tem liquidação de dois dias. Então, daqui a dois dias ele vira investimento, e na hora que eu resgatar, dois dias o investimento vira dinheiro também. Então, isso é liquidez. É como se fosse água. Você transforma água em gelo e gelo em água. Então, é essa velocidade. Tem investimentos que ficam travados, um ano, dois anos. Liquidez baixa, então. Então, outro ponto para você observar no tripé é a questão do risco. O risco, igual eu te falei, renda variável, é mais arriscado que renda fixa. Então, por assim só, você já observa que dependendo do seu perfil, você investe um, investe no outro. Eu considero você ir pelo caminho do meio. Tudo que é investimento, você deve ir pelo caminho do meio. Nunca extremo demais de um lado, extremo demais do outro. Coloque um pouco aqui, um pouco ali. Meio a meio, se for o caso. Porque aí você vai ter rentabilidade, liquidez e risco baixo. Então, o risco é a forma de você realmente fugir de uma perda de mercado muito grande. Você está totalmente em renda variável, você pode perder todo o seu dinheiro. Então, agora vamos para a rentabilidade. Rentabilidade realmente está relacionada a risco, de certa forma. Porque quanto mais rentabilidade você ganha, mais risco você pode estar correndo. Então, rentabilidade, geralmente investimentos em renda variável dão mais rentabilidade. Mas tem também títulos de renda fixa que com pouquíssimo risco você consegue já estar surfando, por exemplo, uma alta da taxa Selic ou até uma queda da taxa Selic. Então, você consegue ganhar nesses dois cenários, renda fixa e renda variável também. Então, esse tripé, você já viu essa distinção de renda fixa e renda variável? Você já viu que o tripé, ele vai te ajudar a você dimensionar o seu dinheiro, quanto é que você vai botar todo mês. Se não tiver dinheiro todo mês para botar, não é problema. Você que define o quanto você bota por mês nos investimentos. se esse mês você não pode botar no outro, você pode. Você é dono do seu investimento, é você que dita. Então, essa que é a grande vantagem de estar investindo nas fintechs hoje em dia, você ser dono do seu dinheiro. Então, esclarecidos esses pontos, eu vou mostrar aqui agora no meu celular como é que você faz realmente para estar analisando esses títulos de renda fixa e esses títulos de renda variável. Então, deixa eu entrar aqui rapidinho. Então, você entra aqui na conta principal, tem tudo o que você pode fazer, cartões, pix, onde vai focar mais em investir aqui nesse vídeo. Clique em investir. Clicando em investir, você vai se deparar, basicamente, com o painel principal de investimentos do Banco Inter, que vai te direcionar, basicamente, para ou renda fixa ou renda variável. Vamos lá em renda fixa para você ver quais são as possibilidades. Tem liquidez de ar, igual eu te falei, você consegue comprar e vender no mesmo dia, assim como também você tem liquidez de 90 dias, 180, quanto mais tempo de liquidez, mais o banco costuma pagar para você. Então, por exemplo, aqui você consegue ver CDB, CDB, para quem não sabe, você está dando dinheiro para o banco, emprestando dinheiro para ele e ele vai te pagar uma graninha a mais. Então, se você vier aqui em cima em resgate rápido, você basicamente, liquidez diária, você consegue tirar no mesmo dia. Você põe hoje, você pode tirar daqui a amanhã já. Entendeu? Então, limite mínimo de R$100. Aí você pode ver também RCI, RCA. Você pode ir trabalhando aqui a liquidez, o tripé que eu te falei. Não existe investimento sem risco, com alta rentabilidade e com liquidez máxima. Isso aí seria o cenário perfeito, mas não existe isso. Se existe, é uma pirâmide que estão te oferecendo que hora ou outra vai cair. CDB, LCI, LCA, debêntures. Então, você vai explorando tudo para você encontrar a melhor opção para você realmente estar utilizando aí no Banco Inter. E tem vários bancos emissores. Não é só Banco Inter, é Banco BMG. E você vai rodando, você vê Banco Omni. Tem vários bancos. Banco PAN. Aí você compra o CDB que for mais adequado para você. Se você está curtindo essas dicas, aproveita e já mete o dedo aí no inscrever-se e ativa as notificações também. Aí está. Você agora consegue ver, por exemplo, o Tesouro Direto. Tem também. Não vou entrar em Tesouro Direto senão eu vou ficar aqui um bom tempão falando com vocês. Eu tenho um vídeo específico sobre isso. Eu vou deixar nas recomendações aqui embaixo. Aí você vai em Renda Variável. Em Renda Variável, você vai entrar no Home Broker. É importante agora você se ligar que você precisa liberar o acesso do Home Broker. Para você fazer isso, você tem que estar realmente com o seu perfil no mínimo agressivo para que você consiga acessar o Home Broker e comprar ações, comprar opções, comprar tudo que seja de renda variável. Então aqui você consegue, por exemplo, começar a operar Home Broker no seu celular. Beleza. Aí você vai abrir o Home Broker, ou seja, você vai conseguir acessar os papéis para poder fazer compra e venda de ativos. então vai abrir aqui, vou abrir um papel qualquer aqui, por exemplo, Petrobras, para você já saber como é que você compraria a Petrobras no Home Broker do Banco Inter. Beleza. Aí, bom, já tem aqui adicionar papel, você vem aqui, Petri 4, e beleza, você vai clicar em mais e ele vai salvar o papel, Petri 4, e você vai simplesmente ver como é quanto você vai pagar em Petrobras. A cada 100 ações, R$29,43, esse é o preço que o mercado está pagando. Ela subiu 0,86% hoje, então esse que você vai estar pagando, o lote mínimo de 100 ações. Dá para comprar menos do que isso. Então, eu recomendo muito que você veja a minha playlist de como é que você faz para investir no Banco Inter. Então, eu vou sair da tela do celular aqui. Bom, você viu como é que você faz para investir em renda fixa, em renda variável, você já vai entrando no Banco Inter e já vai realmente ficando íntimo de quais são todas as funcionalidades que você tem disponíveis. Eu vou deixar uma playlist em que eu te mostro quais são todos os investimentos que você pode fazer. Cada vídeo eu vou te dizendo como é que você investe, CDB, Tesouro Direto, tudo isso, eu vou deixar aqui em cima, tá? Uma playlist para você maratonar aí como é que você faz para investir no Banco Inter. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, põe um like nele aí, compartilhe com aquele amigo seu fanfarrão que ainda não está investindo no Banco Inter para você realmente ajudar ele a entender como investir no Banco Inter. Então, espero você nessa playlist para você aprender como é que você investe em tudo no Banco Inter. Um grande abraço, valeu!